O jogo aqui é muito complicado, eu acho que dos poucos times que vêm aqui conseguem vencer a ponte. Depois de sair perdendo no primeiro tempo, nós nos fechamos aqui e entendemos que precisávamos dar um algo a mais. Os jogadores que entraram deram um outro ritmo para nós, conseguimos pôr a bola no chão, criar oportunidades. Muita chuva aí de emoção, de nervos, jogaço, acho que nossa equipe mostrou que a gente tem muita fibra, muita garra, saímos perdendo aqui, sabemos como é difícil. É a segunda vez no ano que a gente ganha da ponte aqui, poucas equipes vão fazer isso no mesmo ano. Temos um retrospecto muito bom, só temos que glorificar Jesus por tudo que aconteceu, agradecer a torcida, porque eu convoquei a torcida e ela veio. Uma vitória muito importante, muito valorizada para todos nós e seguimos o nosso trabalho. Agora, descansar, depois da gente se reapresentar, começar a preparar o próximo jogo dentro de casa. Que na Vila Belmiro contra o Vitória não possa ter uma cadeira vaga, tem que estar lotada a Vila Belmiro para a gente ir para cima do Vitória e tentar alcançar nosso grande objetivo. Valeu, muito obrigado a todos, valeu. Hoje mesmo ainda, mais tarde, terá os bastidores da Santos TV. É nóis, valeu. Hoje mesmo ainda, mais tarde, terá os bastidores da Santos TV.